Não assim não dá, não dá pra viver sem você, preciso de amor, tá frio aqui dentro de mim, sem o seu calor, me dá o seu coração, porque não vem essa noite, encher esse vazio em mim, essa saudade é dor que não tem fim, um caminhão de solidão, e se você não voltar pra mim, então eu morro de paixão, te amo, te amo e não vou mentir, que depois de Deus, você é tudo o que vivi, porque me disse adeus, devolve o meu coração, o meu olhar, devolve tudo que é meu, devolve o sonho que ainda não morreu, devolve o sol ao teu lugar, devolve o corpo a tua, mas vem, que eu tô louco pra te amar